Obrigado pela presença de vocês, muito obrigado aqui Eu estou aprendendo tanto quanto você, sendo inspirado E agora eu quero dar um glória a Deus, um aleluia bem alto Seja bem-vinda ao Leste Cal mais uma vez, Deus te abençoe Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos, flores Eu quero reconstruir Vou regressar ao pra mim Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus É algo que mais me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor